Campeonato Brasileiro tem o seu início e a gente começou muito bem aí no comando do Bahia, são duas vitórias e um empate. Rogério Senna acertou esse time e teve o primeiro Bavi num duelo emocionante contra os caras aí comandado por Dedeco, meu parceiro. Mas o que vocês estão cansados de saber é que a gente precisa urgentemente de um lateral esquerdo, de um ponta esquerda e reforços assim que a janela estiver aberta. Já negociamos aí com o Yuri Alberto para ser o reserva ou titular relacionado aí com o Everaldo, vendemos vários outros jogadores, o Everton já foi negociado, Vitor Jacaré, Vitor Hugo, Matheus Bahia e também o Chaves. Por esse motivo estamos negociando aí com o David Duarte ou Davi Duarte, ele foi já comprado pelo time do Fluminense, a gente mandou aliás pelo time do Bahia na vida real. Mandamos a oferta agora para ele vir e olha só, temos aqui alguns laterais para buscar, vocês comentaram os mais, Luan Cândido, Guilherme, Arana e também o Marcelo. Eu gostaria de ter a experiência aí do Marcelo né cara, ele pode vir resolver a parada aí para a gente nessa latera. Tem um cara experiente, o Fluminense fez isso com vários jogadores e ganhou a Libertadores do ano passado. Felipe Melo, Marcelo mesmo, Cano, vários outros exemplos. Vamos mandar ali uma oferta, o salário dele vai ter que ser alto, mas no futuro a gente reduz. Vamos mandar R$ 9.700 e cara, já paguei a multa de R$ 8 milhões, vamos dar um pouco de bônus, cláusula de não sofrer gols. Agora olhando na ponta esquerda, os mais comentados por vocês é o Michael que está no Al-Ilau do Neymar e também o Bruno Henrique pela idade e pela concorrência que está tendo lá no Flamengo né. Tem um Cebolinha, Luiz Araújo, está tendo muitos jogadores mais novos e talvez o BH não vai ser titular nessa temporada. Pode ser uma boa. Vamos até iniciar uma negociação com ele, salário também está pesando, mas a gente paga a multa de R$ 12 mil. Vamos dar uma duração de contrato aí de dois anos e meter R$ 10 de salário. Será que o cara vai topar mano? Deixar esse bônus também. O Michael não vale muito a pena tentar porque ele também está lá no futebol árabe e os caras têm muita grana para segurar ele. Agora o que a galera está ligado também é que há uns dias atrás teve esse rumor né. Rumor não, o Bahia realmente assumiu que estava tentando o Gabigol. Mas essa notícia com o tempo foi resumida ao Flamengo não ter aceito, não quis vender. Bora da sequência, vamos pegar o Bragantino, tem o Cruzeiro, tem o Vasco e se pá a gente encara até o Flamengo. Detalhes que muitas pessoas estão esquecendo, estão resumindo aí algumas contratações dizendo que são irreais. Vocês esqueceram que o Bahia agora faz parte do Grupo City. O Bahia tem grana e sim mano, eles podem trazer grandes jogadores do futebol brasileiro como foi o caso do próprio Everton Ribeiro. Cauli e o Everton Ribeiro eu tenho cansados, tenho o Juba, o Biel cara, vou ter que mexer no time hein. Deixar o Biel ali no banco, começa com o Ademir, botar o Everton no lugar do Everaldo, deixar o Cauli descansar e eu começo aí com o Tassiano véi. E se tá curtindo a série, voa, adora no like, já se inscreve, estamos aí no Nabi, a Bichedi e vira mano, vira e membro, me siga lá no Instagram também. Esse aí é o Pet Gogol's Pet, o melhor pet do momento que deixa tudo em 4K, todas as faces, estádios, qualquer um que você imaginar e tudo 100% atualizado a toda semana. E também caso você não tenha PC, tem a versão de PS4 e PS5 do Option File, que também atualiza aí na medida do possível. Autorizou o árbitro, tem bola rolando rapaziada, que câmera, vamos pra dentro deles. Puxou o lançamento, se liga no bolão pro Everton na cara do goleiro, perdeu. Caramba, mano, se fosse o Everaldo ele não perdia, véi, o Everaldo não perdia essa. Que bolão pro Everton, saiu de frente, mas o pezinho tava meio torto. Thiago Borbas tentando a frente, ah, deu ruim, deu ruim, caraca mano, eu fiz o pênalti e o juiz vai marcar. Não vai, ele não deu o pênalti, chama o VAR. O VAR também não tá resolvendo nada, né? O VAR manda o lance seguir, que defesa do Marcos Felipe. Se liga no Gilberto, chamou já Everton Ribeiro, vamos lá, tá seando, tapas de 3 dedos, olha a passagem do Juba na linha de fundo, excelente, rolou pra trás. Sagueiro chegou cortando antes. Vamos lá, Everton Ribeiro, vem o escanteio, bola na primeira trava e subiu, mate, uns vai sobrar. Sobra, aí o juiz encerra. Danadinho, né? Poderia deixar a gente bater esse lateral aí. Segundo tempo, a gente ainda não mexeu no time, o Bragantino vem com um sorriso. Ih, caramba, boa, Vitor. Vitor Cuesta tira, ainda com os caras. Estão pressionando e a gente não deixa passar. Tá seando ali, passou batido na marcação. Chute fraquinho. Espera ali, tem tabelinha, recebe ela na frente. Vai, meu garoto. Domina essa e vai, não fica com vergonha. Bola na frente, Thiago Borba. É gol do Bragantino. Caraca, velho, 1x0 pra eles. Já metemos um ataque total aqui, hein? Bahia é ofensivo mesmo, irmão. Vamos buscar esse empate. Bola na frente, dominou. Rolou pro meio, vem o chute travado pelo zagueiro. Ainda tá com o tricolor baiano. Bola no Cittadini. Carrega, toca. Aí o Cauli pode bater. Preferiu tocar no Cittadini. Léo Cittadini. E temos essa bola batida aí. Vem o Cauli nela. Levantamento aberto. Tirou fácil ali a zaga. Cittadini manda pra bagunça. Dá pra carimbar pro gol, tentamos, né? Cittadini, Tassiano. Vamos lá, cara. Abre esse jogo. Aí o Rian. O Cuesta segue ali no ataque. Ataque total ofensivo até no talo, irmão. Mas tá difícil de romper essa defesa do Bragantino. Mais um escanteio. Vem mais uma tentativa de bola aérea. Tirou a zaga, sobrou pro Cittadini. Preparou, rolou. Posição legal. Não, o Ademir tava impedido, velho. Tava um pouquinho à frente. Mais uma jogada. Carrega, tem espaço. Passou o Juba. Luciano Juba corre pra área. Caprichou, levantou. Tirou a defesa do Bragantino. Já tava fechando, velho. O Ademir pra fazer o gol de cabeça. Vamos lá, Cauli. Meteu ela. Vai goleiro. Sai de soco. Sobra no Cittadini. Prepara o chute. Ah, desviou, mano. Para, velho. Não passa, velho. Não passa dessa defesa do Bragantino. Vamos lá. Mais um. Já perdi as contas da quantidade de escanteio. Sobrou de novo. Fimendor de primeira. Voltou. Defendeu. Tá. Viva no jogo. O zagueiro ripa pra longe. Que blitz, mano. Que blitz. Aí tem bola pro Tassiano. Já olhou a passagem do Juba. Luciano. O Juba. Zagueiro de novo. Tira. Aí o Raul tenta de cabeça. Vai voltando com o Bragantino. É tudo que eles querem, né? Ter essa posse de bola aí no final do jogo. A gente martelou, mas o gol não saiu até agora. Pode ter mais uma chance. Vai ser agora. Vai ter essa chance. Capricha. Só vai. Quatro atacantes ali. Olha o Biel caprichando pro Gilberto. Olhou pra área. Vem cruzamento. Preparou. Puxou. Levantou. Salvou. Mano. Cara, não faz gol, velho. Não. Não passa. Não passa. Pelo amor de Deus. A gente cortou seco ali, ó. Cruzou de canhota. Ih, mano. O goleiro defende, velho. Ah, vou te falar, mano. Complicado, hein. Vai o nosso goleiro também pra área. Ele não foi, velho. Eu deixei seta no total, porque agora a gente já tá com quatro atacantes. Mas vai por tudo ou nada, irmão. Capricha. Mais um escanteio. Mais uma bola na mão do goleiro. Caramba. Caramba, velho. Mais do que merecíamos. Pelo menos um empate. No mínimo. Acabou o jogo. Um a zero pro Bragantino. Temos negociações. Uma delas é pelo Juba. O Vitor Jacaré a gente já vendeu. Outros jogadores ali também. Mas olha só. Temos resposta. O Júlio Alberto já tá fechado. Vai vir assim que abrir a janela. Agora o Bruno Henrique. Cara, o Flamengo tá topando, velho. O salário dele que tá puxado, né. 11 milhões. Cara, quase um milhão por mês, né. Salário anual ali do Bruno Henrique. Jean-Lucas também tá fechado. Oferta aí do Marcelo. É, cara. O Marcelo tá querendo um aumento salarial chegando a 10,600. Cara, ele é o BH. Vai ter que ser um dos dois. De momento. Os dois de uma vez. Eu acho que é meio arriscado, né. Tá meio cabuloso. Vamos meter o Marcelo, mano. Deixa o BH aí na próxima. Ou de repente a gente busca outro cara. Fechamos com o Marcelo. Ainda sobrou 37 milhões de salário e 70 de transferência. O David Duarte na vida real veio, mas no videogame ele recusou. E aqui estamos na fonte nova. Agora com a escalação voltando a ser 100% titular. Vamos encarar o time do Cruzeiro. Cruzeiro chega. Olha o Bilu. Primeira chance é deles. Lançamento pro Juba. A bola é de contra-ataque. Vamos caprichar. Inverteu no Everaldo. Tocou aí pro Biel. Protegeu, fez o giro, ameaçou, tentou, rolou pro Gilberto. No contra-pé do Gilberto. Tranquilo pro Everaldo. Aí o Juba. Tem passando livre, leve e solto é o Rian Carlos. Esticou lá na frente. Botou gás. Linha de fundo. Capricha. Rolou pra trás no caule. Explode e volta. Tentas. Biel também. Caraca, não passa daquela zaga. Mais uma. Aí o Miteiro. Caprichou. Preferiu tabela. Recebeu de volta. Aí não chegou. Não deu no pé dele, mano. Vai mais uma pro Bahia. É a blitz do Tricolor Baiano. Jogando em casa. A gente tem que amassar o adversário. Enfiada de bola aí pro Bilu. Rolou o Gilberto. Lei do ex, cara. Na vida real ele já saiu do Cruzeiro. No patch ele também já saiu. Mas quando a gente iniciou ele ainda não tinha saído. Então essa pegada. Mais zero. Só rola essa, moleque. Boa, Juba. No Rian Carlos. Tá fechando o Everaldo. Rian viu? Mas ele tava marcado. Agora sim, Juba. Caramba, véi. Luciano Juba pra fora. Bora botar um gás aí, hein, mano. O Kauli tá morto. Vou meter o Ademir pra jogar ali na frente de meia atacante, véi. Só pra ele encostar. E vou meter também, cara. O Everton. Vou botar quatro atacantes de novo. Tirar o cano dessa vez. Vai lá pra frente. Botar o Cicinho também, ó. Que é um lateral direito improvisado ali no lugar do Rian, que tá morto. Formação vai ser essa aqui. Extremamente ofensiva. Aí o Meteiro. Já esticou ela pro Juba. Tem espaço de sobra. Rolou. Tá dominando. Cadê a marcação? Pressiona aqui que a gente abre o jogo. Vamos, vamos, Cicinho. Vamos, garoto. Deixa sair, não. Agora capricha nesse cruzamento. Deu pra parar. Deu pra olhar. Ele mandou na mão do goleiro. Acabou. Perdemos uma bola no meio campo. O Cruzeiro acionou lá na frente. E começou a aparecer uma caída de rendimento do time. 2x0, Cruzeiro. Meu Deus, mano. Meu Deus. 2x0. Vamos lá, então. Terceiro jogo de hoje. São Januário. Olha que lindo tá o estádio dos caras, hein. Só que a gente vai acabar com essa festa. Temos obrigação de acabar, porque a nossa fase tá ruim aí com duas derrotas seguidas. Campeonato Brasileiro é longo, mas esses pontos aí podem fazer uma falta. E agora estamos com o time 100% titular e descansado. Os caras tiveram aí uma semana. Aí o Paier. De olho nele. O cara é danado. Meteu bola. Atira a defesa do... Ah, caramba. Voltou no pé do Marlon Gomes. Vamos tirando. Isso, Cittadini. Gabriel Peck puxou o cruzamento. Marcos Felipe tira. Sobra ainda com o Prachedes. Vamos lá, Cauli. Recupera. Leva vantagem no lance. É contra. Ataque pro Bahia. Vai que vai, mano. Agora sim que é o Cauli. Abriu o jogo. Errado. Só vai. Boa time. Se manda ali no meio. Tem opção. É com ele. É com o Everaldo. Aí volta lá na latera Gilberto. Adianta ela pro Biel. Olhou ali o Luciano Juba. Carregou. Rolou. Aí Everton Miteiro. Do Biel pro Everaldo. O chute na defesa. Na sobra o Vasco tira. Leva vantagem aí pro contra-ataque. Enfiada de bola pro Paier. Aí é no perigo. Ele carrega. Ele tenta o chute. A gente consegue travar. E vamos ter o contra-ataque, irmão. Bora. Se manda. Vai, Juba. No Everaldo. Aí o Biel passando. Prefere ir lá no Gilberto. Atrasou a jogada toda. Mas tá bom. Ainda tá com a gente. Vamos, Juba. Isso. Levou vantagem no lance. Ah, não teve vantagem. Segundo tempo. Bora meter esse time mais ofensivo ali. A gente já tá alguns jogos sem marcar, né? A zaga não tá boa e o ataque tá pior ainda no episódio de hoje. Aí o Miteiro. Vamos, Rian Carlos. Tem espaço. Dá pra correr. Carrega ela. Só vai. Mete bala. Aí, Everaldo. Domina o Juba. Olha pro meio. Tem um Cittadini. Tem um Caule. Do Caule pro Ribeiro. Isso, garoto. De prima. Ah, mano. Não passa, velho. Vai ter bagunça, hein? Bola na bagunça. Tirou a zaga. Atira de novo. Afasta uma, duas, três vezes. Nenhuma. Atira dali. Travado pelo Cuesta. Aí vem mais uma. Gabriel Peck. Vai, 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 Cuesta. Toma ela, mano. Não consegue. Não consegue. Caraca. Mas tá engessado o Cuesta. Afastando agora. Finalmente vai ter contra-ataque pro Bahia. Pode ser esse o lance. Everaldo pro Biel. Esperou. Aproximou ali o Gilberto. É o Everton Ribeiro que apareceu. Cara, vai pra cima, Everton. Boa jogada. Mas o passe... O passe foi fraco. Vê se tá marcando falta pro Vasco aí. O Figueiredo. Vai mandar na área. E atiramos de boa. De boaça. Mas a sobra tá com o Vasco. Fecha de novo. Não deixa chutar, cara. Só travar ali na frente. Vamos, vamos, vamos. Só cerca. Vem o chute. Pra fora. Olha onde o Everton veio buscar essa bola, rapaziada. Vamos lá que pode ser agora. Vai, Miteiro. Carregou, tocou. No Biel. Passou o Everton de novo. Vamos levantar essa na bagunça e ver o que acontece. E a bola na rede. Gol do Bahia City. Gol de Everaldo. Só vai, irmão. Só vai, irmão. Boa jogada. Biel e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro conhece a direita, né? Jogou muito tempo no Flamengo como ponta direita. Tentei o bola na rede, cara. Só dava Vasco. E a gente conseguiu vencer esse jogo por enquanto. O Vasco vai ter mais uma chance. Time do Bahia. Todo defesa. Vamos, vamos com esta. Desarmou. Bica pra longe. E fim de papo. Vencemos no Caldeirão de São Januário. Gol do Everaldo. Não sei onde a gente arrumou, mas a gente arrumou esse golzinho salvador. E tínhamos caído lá pra décimo, manos. Agora voltamos pra sétima posição e tem um duelo de seis pontos contra o Flamengo, que é o oitavo. O Galo assumiu a liderança e o Grêmio perdeu a primeira. Temos mais negociações. O Ademir agora é o cara da vez. CSKA Moscou. Vamos interromper. Por enquanto, nada disso. Já o Juba também, mesma coisa. Todo mundo tá querendo os caras. O Cicinho pintou uma oferta pra ele. Mas o cara vale muito pouco, né? Menos de um milhão ali a oferta. A gente já recusa. Conseguimos então já fechar com o Yuri Alberto e também o Marcelo. Bruno Henrique a gente deixa em off por enquanto. Jean Lucas também já fechamos. Mas precisamos buscar um zagueiro, né? Só temos um reserva, que é o Marcos Vitor. Tem um zagueiro mais ou menos barato aí no time do Santos e que tá com um overall muito maneiro, hein, véi? 81 como o Joaquim subiu de over. 25 anos, eu acho que é uma boa, hein? Dá uma ligada nele, ó. Os valores. Salário que tá pegando um pouquinho, mas o valor ali tá maneiro. Tem o Lucas Veríssimo que já vazou do Corinthians. Próxima atualização já tem ele fora, né? Mas aqui é que a gente começou antes. Se eu iniciar aqui, ele tá muito caro. O Adrielson, ex-Botafogo que foi pro Lyon. Também tá bem caro. É, acho que não vale a pena. Fabrício Bruno aí também é uma boa, né, cara? 27 anos e dá uma ligada no novo uniforme do Flamengo. Como tá bonito, né, cara? 12 milhões e ele tá valendo 7,7 de salário. Galera, pede o Nino, véi. Mas o Nino também tá muito caro. 30 milhões ali e o Fluminense não vende, ó. A gente tem que aumentar pra mais de 40. E é o seguinte, adicionei aqui o Fabrício Bruno do Flamengo, o Joaquim do time do Santos, o Davi Luiz também do Flamengo, o Vitão, cara, do Inter. E o David Duarte, ele já tinha recusado, mas a gente pode mandar uma outra oferta por ele. Cara, eu posso tentar, né? Já que na vida real ele chegou, mas acho que eu vou deixar isso pra lá. Comente aí, mano. Deixa nos comentários sugestões de zagueiro e de ponta esquerda. Próximo episódio a gente vai continuar buscando. E comente o que você achou aí do Marcelo. Um cara com experiência de libertadores e várias champions no currículo e disputou algumas Copas do Mundo. Tamo junto. Próximo episódio tem duelo diante do Flamengo e vai pegar fogo. Tamo junto é nóis. Curtam os dois vídeos da tela. E se curtiu o patch, o link dele tá na descrição. E pra quem não tem PC, tem o Option Files também pra Playstation 4 e Playstation 5. Valeu, rapaziada!